Eu sempre brinco muito aqui sobre a rivalidade entre Apple, Google, Samsung e outras. Uma está copiando a outra sempre, mas tem um grupo de recursos, de inovações, uma coisa que a Apple investe bastante desde sempre em todas as plataformas dela, que a gente até clama que as concorrentes copiem, que é sempre na área de acessibilidade. Não que não existam recursos e inovações em acessibilidade nas outras plataformas, mas a Apple definitivamente é líder nisso daí e este ano não é diferente. É esse vídeo aqui que fecha o nosso tour inicial aqui pelo iOS 18, agora a gente vai entrar nos outros novos sistemas operacionais da Apple, a gente vai falar sobre acessibilidade, tem quatro novidades muito legais que inclusive foram anunciadas pela Apple antes da WWDC. É uma tradição, já tem o Dia Mundial de Conscientização sobre Acessibilidade, que é em maio, a Apple sempre anuncia esses recursos lá e a gente vai explorar agora eles aqui na prática. No iOS 18 Beta 3, rodando aqui no iPhone 14. E vale lembrar que ano passado, vou deixar até aqui no card, a Apple trouxe o chamado Voz Pessoal, que permite que o iPhone fale com a nossa voz depois de treinar ele, lendo Se Não Me Fale a Memória, 150 frases diferentes. Infelizmente eu estava na expectativa desse recurso, já vi em português este ano, ele até está sendo expandido, mas nada de português ainda. Mas sim, bora conhecer então as novidades de acessibilidade no iOS 18. Como sempre, essas novidades ficam aqui na área de ajustes, temos a sessão aqui de acessibilidade, mais uma sessão aqui que mudou, esse visual novo aqui do iOS 18 na área de ajustes. Todos agora estão com essas descrições aqui superiores, que você pode tocar para saber mais sobre o que está sendo apresentado e é configurável naquela sessão. E aqui a Apple fez uma pequena ordenação, acho que essa área aqui de acessibilidade não mudou tanto quanto outras, mas a gente vai começar a falar de uma relacionada à audição. Então aqui bem no meio a gente tem, ó, resposta tátil da música. Esse daqui, por acaso, já está traduzido para o português, não são todos que já estão em inglês, isso daqui é Music Haptics. E ele diz aqui que quando disponível, a resposta tátil pode ser usada com músicas compatíveis. Neste momento, o app disponível aqui é justamente o Música. Isso daqui também vai funcionar, se eu não me engano, com Shazam e alguns outros poucos, mas basicamente o que isso daqui permite é que você sinta um pouco mais das frequências e das batidas da música usando o motor vibratório do iPhone. Então quando isso daqui está ativado nas músicas compatíveis do Apple Music, funciona inclusive na rádio, eu testei aqui na Apple Music One, funciona também. Não sei como é que vai ser a compatibilidade com outros apps, mas o iPhone vibra de acordo com o que está sendo tocado. Óbvio que vai ser muito difícil de eu mostrar isso para vocês, inclusive eu não vou mostrar no Apple Music de fato, a gente tem aqui uma opção de reproduzir a amostra, mas enfim, eu vou tentar dar um pouco de feedback para vocês do que é isso. Então vamos lá, vou tocar aqui em Reproduzir a Amostra. Agora ele começa a tocar, é muito difícil de eu passar isso para vocês, mas o iPhone está tremendo aqui de acordo com as batidas da música. Eu sinto a reprodução da música nas minhas mãos, basicamente essa é a informação que eu posso passar melhor para vocês aqui, que é algo que vocês têm que realmente sentir. É para dar um aspecto mais sensorial às pessoas que não têm talvez toda a capacidade de audição. Muito bacana. Eu não sei sinceramente se isso daqui já é suficiente para alguém totalmente surdo ter uma boa experiência com uma música, mas talvez para as pessoas que são parcialmente deficientes auditivos, que ainda conseguem ouvir algumas frequências, essa vibração extra aqui desse recurso, dessa resposta tátil do música, pode complementar a sensação de ouvir uma boa música. O segundo recurso que eu quero mostrar para vocês hoje está logo abaixo aqui do que eu acabei de citar do voz pessoal, que são os chamados atalhos vocais. Mais um que já está traduzido, em inglês é Vocal Shortcuts, e permite que você ensine o iPhone a reconhecer uma frase personalizada em que você pode dizer para realizar rapidamente uma ação. O áudio é processado localmente no iPhone. Então, basicamente é você criar uma Siri própria, digamos assim. Você cria atalhos vocais para executar várias ações no iPhone de acordo com o treinamento da sua voz, e ele vai responder exatamente como você quiser. É ótimo para pessoas que têm dificuldades motoras ou querem ter esses atalhos. É uma coisa muito curiosa desse recurso de acessibilidade do iPhone, é que muita coisa não necessariamente precisa ser usada por deficientes. São coisas que, às vezes, são úteis também para pessoas sem nenhum tipo de deficiência. Então, acaba beneficiando vários grupos diferentes. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Configurar, então, aqui os atalhos vocais pela primeira vez. Ele fala aqui que para ensinar o iPhone a reconhecer sua voz, escolha uma ação e grave uma frase. Ok, continuar. E aqui a gente tem as ações. Então, eu posso fazer um pedido para a Siri, ou seja, só com isso daqui eu posso já criar uma frase diferente para a Siri. Posso chamar, sei lá, Tony. Aí ele vai chamar a Siri, sabe? Ou Totó. Você pode dar o nome que você quiser para a Siri. Não estou com muita criatividade aqui agora, não, mas não vou usar essa ação, porque a gente também tem a possibilidade de executar atalhos. Então, qualquer coisa que você tiver de atalhos no iPhone e várias ações de sistema aqui, como aumentar volume, bloquear a tela, acessar a câmera, ativar a lanterna, rolar para cima e para baixo. Olha só. Recurso de acessibilidade dos mais variados também. Então, tem bastante coisa por aqui. Vamos escolher algum aqui que dê para eu demonstrar bem. Vamos falar a lanterna. Vamos lá. Lanterna. E agora eu vou executar a ação. Eu tenho que dizer qual é a frase pronunciável exclusiva para essa ação. Vamos pensar uma coisa diferente. Claro que a Siri já fala bem, né? Eu posso falar ativar a lanterna, mas vamos pensar aqui uma coisa diferente. Que tal essa daqui? Faça-se a luz. Beleza. Digitei aqui. Agora a gente vai treinar o iPhone. Faça-se a luz. Faça-se a luz. Faça-se a luz. Então, três vezes a ação já está pronta e ele confirma aqui que ela vai ativar a lanterna. Continuar. Posso auxiliar aqui a Apple, compartilhar ela esses dados. E está lá já a minha ação. Então, volto aqui agora para a tela inicial e espontaneamente, sem precisar se chamar Siri nem nada, faça-se a luz. E está lá, meus amigos. Está ligada a lanterna. Será que ela desliga também? Faça-se a luz. Desligou. Maravilha. Então, está aí. Primeiro exemplo dos vocal shortcuts, desses atalhos vocais aqui. A gente também pode a qualquer momento aqui editar e apagar os atalhos que você criar ou adicionar vários outros. Mas é basicamente isso. Novas funções aqui que você pode personalizar com uma palavra ou uma frase treinada com a sua voz para executar certas ações no iPhone independentes da Siri. A terceira é muito bacana. Está dentro dessa área aqui de movimento. Esse daqui, por acaso, não está traduzido ainda. Vehicle Motion Cues. Isso daqui basicamente são pontinhos que aparecem na tela do iPhone, acho que também do iPad, para quando você estiver usando o iPhone ou o iPad dentro do carro. Tem muita gente que enjoa quando está dentro do carro. E aí você ativa isso daqui, esses pontinhos aparecem na tela quando ele acha que você... Não necessariamente que você vai ficar enjoado, mas ele detecta os movimentos do carro para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. E esses pontinhos se movimentam sobre o que você está vendo na tela do aparelho para evitar que você fique enjoado. É uma coisa meio... Você olha assim, não, não é possível que isso daí vai me ajudar de fato. Mas tem gente que já testou isso daqui e disse que fez uma boa diferença. Então vamos lá. A gente ativa aqui os Vehicle Motion Cues e a única outra opção é para ele ativar isso daqui quando você estiver dentro do veículo automaticamente. Então é basicamente isso. Óbvio que eu não vou mostrar isso aqui no estúdio. Então simbora para uma gravação que eu fiz lá no carro. Antes de mais nada, já saiu a Beta 4 aqui do iOS 18 e eles traduziram para índices de movimento do veículo e a interface também mudou um pouquinho aqui. Vamos ativá-la. E agora vocês já começam a ver então essas bolinhas aí na tela do meu iPhone que vão se movimentando a depender da direção do carro. Então agora a gente vai virar para a direita e as bolinhas se jogam para a esquerda. Logo depois ele diminui um pouquinho a velocidade ali e elas vão para baixo, como vocês podem ver. Aqui mais uma vez estamos acelerando, virando à esquerda e agora a gente vai fazer esse contorno aqui para a esquerda e as bolinhas vão jogar todas para a direita. Então ele vai acompanhando aí o movimento do veículo. Voltando aqui, eu não tenho esse problema de ficar enjoado no carro, mas também não é uma coisa que eu faço com muita frequência. Primeiro que via de regra eu estou dirigindo, mas mesmo quando eu estou no passageiro eu não costumo ficar usando muito o iPhone, não acho muito legal. Prefiro ficar admirando a paisagem e interagindo com as pessoas. Mas para quem tem esse problema, eu queria inclusive que comentassem aí, quem já testou aí, botasse nos comentários, se isso realmente ajudou, se faz uma boa diferença. Imagino que sim, né? Para a Apple estar oferecendo isso como uma novidade de acessibilidade aqui no iOS 18. Acho que deve ter sido um recurso criado com base em pesquisas bem bacana sobre o tema. E por fim, o quarto e último recurso de hoje eu acho que veio do Vision Pro. Olha só. É esse daqui, ó. Rastreamento dos olhos. Então, ele já está esse daqui parcialmente traduzido, né? O nome está traduzido, mas a descrição ainda não. Como o nome já diz, permite que você controle o iPhone pelos seus olhos. Então, a gente tem um processo aqui de configuração que eu vou mostrar para vocês muito similar a quando você coloca o Vision Pro pela primeira vez na cabeça, que ele tem que calibrar ali a detecção dos sensores em relação ao seu olho. Então, você tem que olhar para certos pontos ali pelo Vision Pro. Isso daqui é feito com Face ID. Então, exige um iPhone com Face ID do iPhone 12 para frente vai funcionar. Esse rastreamento dos olhos. Mas, definitivamente, eu já fiz um teste sobre isso daqui. Eu quero, inclusive, ver como é que ele vai se comportar aqui nesse ambiente mais controlado. Eu, no meu teste inicial, estava contra a luz da janela. Então, ele não funcionou muito bem. Vamos ver como é que vai se comportar aqui durante a gravação desse vídeo. Mas você faz essa calibração e depois você pode, ó, controlar a interface. Você controla, inclusive, aqui você pode ajustar a suavização do movimento. Se você aumenta esse valor, ele vai, então, reduzir a responsividade do cursor. Eu vou deixar bem no meio aqui porque eu não sei exatamente o que isso aplica. Pode-se alinhar o item automaticamente, ocultar automaticamente quando você não estiver olhando para nada. E também tem um controle aqui de espera. Antes de eu ativar isso daqui, deixa eu colocar a câmera num ângulo mais bacana para o iPhone conseguir me captar ao mesmo tempo que eu consigo mostrar isso funcionando para vocês. Maravilha! Ele fala aqui que o iPhone tem que estar numa superfície estável, cerca de 30 centímetros do rosto. É exatamente como eu estou agora. E eu vou ativar esse controle em espera aqui porque quando você olha para um determinado controle por alguns segundos, ele ativa automaticamente. Então, vamos lá. Vamos ligar o rastreamento de olhos. E olha só, sigo o ponto com os olhos à medida em que ele se move ao redor da tela. Então, agora eu vou olhar ali para o pontinho azul. E eu vou seguindo esses pontinhos aqui com os meus olhos. Então, ele está lendo aqui o movimento da minha íris, né? Da minha pupila, da minha íris, para calibrar aqui a detecção de onde que eu estou olhando na tela. É muito parecido com o do Vision Pro. No Vision, a gente faz isso em três etapas. Uma escura, uma um pouco clara e outra bastante clara. Você olha para, se não me engano, oito pontinhos ao redor da tela. Claro que no Vision isso é extremamente preciso. E já foi. Então, olha só. Agora eu tenho um cursor ali na tela que está mais ou menos seguindo onde eu olho. Definitivamente não é perfeito, tá? Eu vou agora, estou tentando aqui falar sem olhar para um lugar específico, mas eu vou olhar para o voltar ali no canto superior esquerdo. Olha só. Espera um pouquinho e ele voltou, tá vendo? Eu consigo controlar isso dessa forma. A gente tem um controle aqui. Eu vou ver o que ele faz nesse controle. Eu vou olhar para ele. Agora, esperei um pouquinho. Ah, a gente tem alguns controles aqui de central de notificação. Rola a tela em espera, dispositivo, Siri e tudo mais. Então, eu vou voltar para a tela de início agora. Olha ali um pouquinho, espera e foi. Tá vendo? Então, eu consigo controlar o iPhone inteiro aqui. Olhando, eu não preciso fazer mais nada. Eu estou simplesmente olhando e esperando um pouquinho. Vou olhar agora para o tempo e abriu. Está funcionando muito bem, viu, gente? Está funcionando bem bacana aqui. Deixa eu olhar de novo para aquele controle ali. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos voltar para a tela de início aqui. Opa. Não é de novo. Não é perfeito como o Vision, mas para um iPhone funciona muito bem. E eu acredito que isso daqui só vai melhorar. Estou tentando agora para os ajustes. Agora sim. E vou desativar ele com os meus próprios olhos. Eu ainda posso mexer aqui na tela, tá? Mas eu vou fazer isso com os próprios olhos. Vou lá no rastreamento dos olhos. Opa. É. E... Desativei. Sim, maravilha. Eu, sinceramente, não sei o nível de processamento computacional para algo assim funcionar tão bem como já está numa versão beta. Levando em consideração que isso daqui é um iPhone 14, não é nem um modelo de última geração. Eu não sei se essa luz do estúdio aqui, neste momento, como eu estou gravando o vídeo, é ideal para isso. Pode ser que sim. Pode ser que não seja o ideal. Não seja... A coisa não seja treinada exatamente para ser usada dessa forma. Mas o importante é o quanto que isso daqui abre de possibilidade para pessoas que têm, por exemplo, dificuldades motoras, né? É fantástico. Só tende a melhorar de novo com a melhoria dos sensores de hardware. Isso daqui no iPhone 15 provavelmente já vai ser melhor do que no iPhone 14. O software, estamos na beta 3 daqui para a versão final. Isso certamente vai melhorar também com o feedback dos usuários. Mas é muito bacana, como eu falei lá no começo do vídeo, ver o tanto que a Apple investe em recursos revolucionários como esses quatro que eu mostrei para vocês nesse vídeo de hoje. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um joinha aí e a gente se vê em breve com muito mais. E vamos começar agora a explorar os outros novos sistemas operacionais que serão lançados até setembro, outubro deste ano. Valeu, gente. Até. Até. Tchau.